A ministra canadiana Chrystia Freeland publicou uma declaração em que diz que o novo tratado comercial proporcionará aos nossos trabalhadores, agricultores e empresas um acordo de comércio de alto padrão que resultará em mercados mais livres, comércio mais justo e crescimento econômico robusto na nossa região, fortalecerá a classe média e criará empregos bons e bem remunerados, além de novas oportunidades para os quase 500 mil milhões de habitantes da América do Norte. Entre as mudanças no acordo estão a inclusão de medidas de proteção significativas para o Canadá contra as tarifas de automóveis americanas. Em relação aos produtos lácteos, Trudeau terá dado aos agricultores do país vizinho mais acesso ao mercado canadiano. Ambos os lados disseram que não houve uma resolução sobre a questão das tarifas de aço e alumínio. O Canadá insistiu em preservar o capítulo 19, que permite que o país desafie as obrigações comerciais dos Estados Unidos num tribunal independente e não nos tribunais americanos. O primeiro-ministro, Justin Trudeau, afirmou depois da reunião de domingo que foi um bom dia para o Canadá. No seu Twitter, o presidente americano Donald Trump classificou o acordo como maravilhoso e uma transação histórica para os três países.